Mara já trocou de roupa Troquei, ninguém viu Ei, tô entendendo Mi, quer tocar um? Alô, Guiana A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma mirada Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era Alô, Quintinho, alô, de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era Eu quero ouvir Goiânia assim, vem, vem Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando em outra direção olhando Eu não existia pra você Me afavorei Me afavorei Quando vi os seus anjos brilhando Se abrindo, despedindo E indo Chora e sem querer Quando vi os seus sorrisos lindos Se abrindo E despedindo Chora e sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chora e sem querer E eu tomo uma chance pra dizer Quando vi os seus anjos brilhando em outra direção olhando E eu tomo uma chance pra dizer E eu tomo uma chance pra dizer E eu tomo uma chance pra dizer Obrigado.